É muito perigoso, temos que ter bastante cuidado. Muita vala, muito buraco. É uma aventura, cara. Ele tá acelerando ali aquela adrenalina. Eu vou na frente como guia, vou estar acelerando pra esquerda, pra direita. Vou estar pedindo pra ir maneirar mais um pouco em algumas ladeiras e alguns obstáculos. E é uma área que a gente tem que ter bastante cuidado, porque é a área de falésia, né? Qualquer descuido a gente pode estar aí sofrendo um grande risco. Hoje eu vou fazer uma rota de cerca de 10 quilômetros. Do Chapadão de Pipa até a Praia de Cibaúm. Rota toda guiada. Um caminho paradisíaco, mas que inspira muito cuidado e atenção. Pilotando as falésias é bacana, porque é um terreno compacto, então dá pra você acelerar bem a máquina. Compensação tem lá as suas armadilhas também. Muita vala, muito buraco, por isso que eu tô bem de olho no guia, pra ver por onde é que ele tá passando e no mesmo caminho, pra não cair. E nenhum buraco desse aí acabar me acidentando. A passagem na água empossada também pode surpreender bastante. O que de fora parecia raso, depois que a gente começa a atravessar... É uma aventura, cara. Ele tá acelerando ali aquela adrenalina. Aqui já é a Praia das Minas. Literalmente um santuário pra ela. Esse trecho, apesar da gente estar bem próximo da praia, a gente não pode ir pra faixa de areia. Pelo menos não da areia branquinha ali, porque é um trecho de desova de tartaruga. E aí, por uma questão de conservação ambiental, é proibido a circulação de veículos motorizados por aquela área ali, ó. O projeto Tamar toma conta. É onde tem os ninho de tartarugas e tem os fiscais, né, ao qual eles tomam conta. Então, sempre aí olhando pela madrugada, eu rastro. Quando elas saem do mar pra poder pôr seus ovos e quando volta. Aí eles fazem a anotação, né, da época que foi colocada a data e o período, entendeu? Que fica ali. Depois de um certo tempo, muitas das vezes eles pegam os ovos e levam pra, como se fosse pra uma chocadeira. Que fica lá no santuário ecológico. E muitas das vezes eles vêm soltar aqui novamente. É lindo demais, porque ali a praia fica repleta de filhotezinhos caminhando, correndo, pra ir pra o mar. Ou seja, pra ir de encontro com a vida, né, cara? Alguns trechos da falésia nem parecem coisa desse planeta. A terra avermelhada e tomada de crateras cria um cenário semelhante ao de Marque. O urubu pousa como um verdadeiro guardião desse lugar. Ele não se assusta com o barulho do motor, nem com a minha aproximação. Aqui é passagem quase que obrigatória pra quem vem se aventurar em pipa. Aliás, não tem como simplesmente passar por esse lugar e não parar pra contemplar o visual. O terreno duro, compacto, começou a ficar frouxo. A aventura tá ficando diferente. Encontrei uma área de duna aqui, mais afastada da borda da falésia. Entrar pra dar uma explorada, brincar um pouquinho aqui. Usar os morros como um parquinho de diversão pro 4x4. É tanta curva pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Que parece que eu tô pilotando numa montanha russa. É muito mar. O mirante de Sibaúma já está bem próximo daqui. Chegando aqui, quando eles dão de cara com essa paisagem, é um choque. Sabe que eles ficam maravilhados com isso. De onde a gente saiu até aqui, o limite entre as praias de Pipa e Sibaúma, são cerca de 10 quilômetros. Mas é interessante que mesmo daqui, tão distante, a gente ainda consegue ver a pedra que dá nome a essa praia belíssima, aqui do nosso estado. Do mar, os portugueses viram aquela pedra e acharam parecida com um barril de vinho, um azeite, que lá eles chamam de Pipa. Por isso ficou o nome. E quando eu achava que esse seria o ápice da nossa aventura, Pedro Henrique faz mais uma parada e chama minha atenção para as tartarugas no mar. Elas colocam só a cabeça para fora d'água e mergulham de volta. É bem rápido, mas muito divertido ficar procurando onde a próxima vai aparecer. Pouco mais de uma hora depois, a gente chega no ponto final da nossa aventura. Uma aventura que pode ser vivida pela família toda. Para garupa, crianças acima de 7 anos, certo? E para pilotar, acima dos 18. E seria bom o cara... é bom o cara ter habilitação. Porque assim a gente tem mais um pouco de noção do risco que oferece a máquina ou o trajeto. Mesmo quem não tem habilitação, pode pilotar. Pode, a gente faz o trajeto com ele. Caso assim ele saia bem, a gente pode sair com a rota com ele. Quase 10 quilômetros atravessando o Faletes. No Chapadão de Pipa, a Praia de Sibaúma. Uma rota de quadriciclo com total segurança. Respeitando as normas e orientações do nosso guia. Se você curtiu o episódio de hoje, me segue lá nas redes sociais. O Instagram é o arroba Thiago Medeiros RN. Ah, e segue também o perfil do programa. Para revir essa ou qualquer outra de nossas aventuras, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela. Que você já vai direto para a nossa playlist no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho